E aí galera, beleza? Estou trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, você está falando coisas básicas, bem rápido O vídeo de hoje vai ser bem rápido, porém, passa um bom tempo sem postar vídeo Mas eu vou estar explicando aí porque eu não estou postando vídeo com frequência Então produção, solta a vinheta aí Então, o motivo por eu não estar postando vídeo é o seguinte Primeiramente, edição de vídeo é uma coisa muito chata Segundo que eu não gosto de editar vídeo, porém, eu preciso editar pra poder fornecer vídeos novos pra vocês Porque senão vocês vão ficar me reclamando, reclamando meu vídeo Henrique, cadê os vídeos? Henrique, cadê os vídeos? Henrique, cadê os vídeos? Henrique, cadê os vídeos? Como você é burro? Então, eu não gosto disso, galera Me desculpe se eu não posto vídeo com frequência Vocês que gostam dos meus vídeos Mas não estou nem aí Eu vou postar vídeo quando eu quiser Que coisa absurda Porque meu canal não é um canal grande ainda Então eu não tenho obrigação nenhuma Porque se eu ganhasse pelo menos alguma coisa com isso Mas não, estou fazendo isso pra agradar vocês Isso aí que você disse é tudo burrice Porque você está ligado que o barato é louco, né? De qualquer jeito Outra coisa que eu vou começar agora no canal É o seguinte Eu vou iniciar uma série Onde vocês Vocês aí, vocês telespectadores Vão colocar nos comentários aí O tema do próximo vídeo Por exemplo, eu meio que estou sem tempo de pensar E produzir os temas e tal Então eu quero que vocês aí Postem nos comentários o que você quer que eu fale Nos vídeos Por exemplo Cachorro quente Ou Parque de diversão Ou Brinquedoteca Ou Salame Ou Sei lá Postem o que vocês quiserem Porque o poder é de vocês agora Então Até o próximo vídeo Postem nos comentários Quanto Ó No mínimo Três Peraí Quero no mínimo Três temas pra cada vídeo Enquanto Ó Se vocês postarem três temas a cada vídeo Eu farei um vídeo Não vai ser Não vou nem Esperar a data certa pra postar Aqui é sexta-feira Eu vou postar Vou fazer o vídeo no dia No dia que eu receber os três temas E postarei meio que Sei lá No dia seguinte Talvez No dia que eu der pra postar Enfim É isso aí O vídeo vai terminando por aqui Obrigado se você assistiu Se inscreva se você não é inscrito Deixe o seu like Se você gostou dessa nova série Que está por começar E etc Então obrigado Até o próximo vídeo Fui